Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde. Pra você que é de tarde, boa noite. Pra você que é de noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer nisso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é MicaelMendes58, tá bom? Então, bora aqui a mais uma resenha, sem muitas delungas, né? Vamos falar aqui das youtubers e os seus maridos gigolões. Aqueles homens que não querem nada na vida, né gente? Gente, alguns vivem só limpando a casa, outros vivem só dormindo, outros vivem só chocando os ovos, né? Sentado numa cadeira no computador. E tem muitas que dizem, ai, meu marido é editor de vídeo, meu marido é isso, é nada. É nada, é um preguiçoso. E você que sustenta macho, né? Pra ver se ele fica contigo, na hora que ele encontrar uma melhorzinha, ó, pernas pra querer, pra que te queiro, né? São os empreguetes da vida, né? É, gente, são aqueles empreguetes da vida que andam igual um guaxininho. Não, gente, desculpa. Igual um pinguim. Falta não andar de tanta preguiça. Ô, gente, isso é muito deprimente. E outra coisa, o cara fica 24 horas ali com a mulher. E tem outros, gente, e tem outros que ainda colocam até chifre, né? Como dar chifro ali. Não sei agora porque a moça não me deu mais informações, mas... Que ela levou o chifre até no caroço dos olhos, isso é verdade. Tem aqueles que são cozinheiros, né? Que a bonita só senta pra comer. E tem sim, gente. Tem alguns que é desse jeito. Eles fazem tudo pra não trabalhar. E tem outros que quando o cara fala em trabalhar, começa a chorar. É isso mesmo, gente. Começa a chorar, diz que vai fazer uma loucura com ela, se ele arruma alguém. É, depois eu vou fazer uma resenha sobre isso, gente. Isso é deprimente, né? Isso é falta de amor próprio. É falta de autoestima. E outra coisa. Tem mulheres, gente, que não tem nem a dignidade de arrumar um homem que preste. Não tem nem a dignidade de arrumar um homem trabalhador. Eu não tô falando que você vai encontrar um cara cheio de dinheiro, não, gente. Não precisa ter muito dinheiro. Só precisa ter um trabalho e ser um cara honesto. Um cara trabalhador que te ajude. E também não precisa ele sozinho pagar as contas. Os dois trabalham juntos. Porque hoje, gente, principalmente quem ganha pouco, tem que um correr pro lado e outro pro outro. Pra no final do mês honrarem as compras e viver uma vida digna. Não é muito mais bonito do que você viver enganando as pessoas com esses joguinhos, né? Com essas rifas que tem muita gente fazendo por aí. É muito feio, gente. Muito feio mesmo. Eu quero ver o que muita gente vai fazer, gente, quando essas mamatas acabarem. Porque, gente, nada é pra sempre. Nada é pra sempre. E vai ter uma época aí que o YouTube e outras redes sociais vão ficar no esquecimento. Por quê? Porque vão aparecer mais. Vão aparecer mais redes sociais, sabe? E tem muita gente que dá certo aqui no YouTube, dá certo no Instagram. Mas já em outras plataformas não dá. Como eu já tenho visto. Tem gente que ganha muito dinheiro aqui no YouTube. Mas fez canal em outra plataforma e não dá quase nada. Tem um YouTube aí que a gente sabe que o marido dela teve uma filha com outra. Ela não deixa o cara ver. Nunca deixou, né? Mas também não é esse negócio de deixar, gente. Isso vai também muito do cara. Né? Se o cara não liga, é complicado essas coisas. Ela nega até morrer, gente. Ela nega que ele não tem filho. Que ele só tem os dois com ela, né? Mas a gente sabe que tem. Principalmente, eu já estive me formando. Gente, quando eu quero, eu sou pior do que o FBI, né? E mesmo assim, ela diz que não. Que ele não tem filho com ninguém, blá, blá, blá. Mas tem. Tem uma filha. Então, gente. É muito complicado essas coisas, né? Gente preguiçosa. Tem família que só vive no YouTube. Tipo, a família do Michael. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Isso é porque aqui em Fortaleza tá chovendo, faz sol. E a garganta tem uma hora que quer parar. Então, gente. A família, meu jeito, o Michael disse. É a família dele. A irmã. A cunhada. Tudo vive de YouTube. Ninguém ali, gente, tem um trabalho digno. Nem um. Isso é feio, sabe? Isso é coisa de gente preguiçosa, gente. Que não quer nada na vida. Que é esperar só na mamata, né? Ai, ai. É complicado, gente. Gente, eu vou terminando aqui. Se vocês gostarem, dá um joinha, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Que eu serei agradecida. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.